Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma nova filmagem aqui, mas antes de se inscreva no canal Rosinha para as pessoas do YouTube e apertar no sininho e deixar aquele joinha lá, para quando aparecer novas filmagens o YouTube avisar vocês que tem filmagem nova. Vamos fazer hoje uma receitinha, de um sorvete caseiro. Eu vou começar para vocês, aqui é a banana, banana bem madurinha, aí vocês vão pegar a banana, nesse caso, ó, o ponto de purificador, passar uma linha nesse purificador aqui. Tem uma faca para cortar. Vamos lá, uma faca aqui, um braço, um outro led. Aí. 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 Bota uns 5 ou 6 bananas Aí você pega uma caixinha de creme de leite No lugar era pra botar 2 caixinhas, mas eu vou fazer pouquinho Uma caixinha de creme de leite O sorvete caseiro Uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de creme de leite Fazendo uma filmagem aqui O resultado, tá vendo o resultado aí, ó O resultado do sorvete aí, ó Pra vocês poderem ver, ó Vem? E que fica? Vem? Obrigado.